Bom dia, eu acho que dá para ouvir que eu estou com um pouco de dor na garganta. Eu não dormi muito bem, acordou umas vezes, pronto, queria fazer essa banheira lá, mas a minha esposa quer ir em uma loja para caçar um jogo de quarto. Então isso vai acontecer hoje. Estou pronto para ir naquela loja de jogas de quarto e tal. Eu estou me sentindo mais ou menos, um pouco doente eu acho. Mas pronto, até logo. Bom, essa é a loja que eu vou, vamos olhar e não acharmos nada que goste, vamos na outra loja. Então fomos naquela loja lá, não compramos nada, mas olha, agora tem umas ideias, né? E pronto, vamos olhar nas outras lojas depois. E agora estamos indo para o supermercado para comida, sim. Oi, estou aqui em casa, chegamos em casa, eu ainda estou um pouco gripado, um pouco dor na garganta e tal. Então, eu espero que vou me sentir melhor amanhã. Vamos, Fênis. Ah, desculpa para o vlog pequeno hoje, amanhã. É domingo, né? Domingo sem vlogs. Então até segunda. Tchau.